Novamente vamos considerar uma superfície bidimensional que nós vamos denotar por M e sobre esta superfície um ponto P. Este ponto pode ser especificado por um vetor posição que nós vamos denotar por S e que tem sua origem coincidente com a origem do nosso sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas do espaço euclidiano tridimensional. Então este aqui é um sistema de coordenadas cartesiano. Sobre a superfície M nós temos linhas coordenadas. Eu vou desenhar só algumas aqui. Digamos esta aqui é a linha x1, esta aqui é a linha x2. No ponto P nós podemos definir um plano tangente. Nós havíamos denotado este plano tangente por tp ou tp de M. Neste plano tangente nós podemos definir vetores e de fato o plano tangente é um espaço vetorial. Sendo um espaço vetorial eu devo encontrar, eu devo poder encontrar uma base para ele. Uma base conveniente é a chamada base coordenada formada por vetores e1 e e2, dados por e1 e ds dx1 e e2 e ds dx2. Ou de uma maneira mais compacta, como nós já começamos a fazer. Um vetor v definido em p pode ser expresso então em termos de vetores dessa base. Ou em uma notação compacta, v e i. Mais tarde nós vamos ver como este vetor pode ser expresso em termos de outras bases locais. Bases que são diferentes da nossa base coordenada. Essa base sendo definida desta forma aqui corresponde a vetores que são tangentes às linhas coordenadas da superfície. Nós veremos depois que nós podemos fazer algumas mudanças aqui. Nós podemos fazer mudança de base e mudança de coordenadas. São duas coisas diferentes. Nós já havíamos também definido uma outra base para o nosso plano tangente, que é a chamada base recíproca de dpd. Também chamada base dual da nossa base usual e índice i. Eles são denotados pela mesma letra e, só que com índice agora superior. O nosso vetor v pode ser expresso em qualquer uma das duas bases. Por exemplo, eu posso escrever v como eu havia feito antes, v e i. Ou em termos da base dual, agora eu vou usar outras componentes com v índice embaixo, vj vezes o vetor da base dual. Esta componente aqui normalmente é chamada componente contra variante de v. Para encontrar a relação entre estas duas componentes, nós vamos reescrever esta expressão aqui. E agora façamos a projeção deste vetor v ao longo de um dos vetores de base. Esse produto escalar aqui nos dá, ou nos define, o que nós já chamamos de métrica da superfície. Que eu chamo, que é uma matriz g e k. E este produto escalar aqui nos dá, por definição, um delta de Kronecker. Vamos reescrever estas expressões novamente. Então eu tenho v, g e k. Aqui vai me resultar num v índice k. Esta é a relação entre componentes covariantes e contravariantes de um vetor, quando este vetor é expresso em termos de uma base coordenada. Esta relação pode também ser invertida. Eu posso multiplicar ambos os lados desta igualdade pela matriz inversa de g e k. Ou seja, vi g e k vezes... O índice livre aqui é k, então eu vou multiplicar por um g k m. Vk vezes g k m. Bom, por definição, como eu falei aqui, esta é uma componente da matriz inversa de g. Então isto aqui tem que dar um delta de Kronecker de i m. Então, aqui eu devo ter v índice m é igual a g k m vk. Estas componentes g com índice superior são as componentes, por definição, da métrica inversa da métrica g. Nós podemos mostrar que estas componentes definem a métrica da nossa superfície associada à base recíproca. Isto nós podemos ver rapidamente fazendo o seguinte. Vamos calcular v ao quadrado da seguinte forma. Isto aqui pode ser escrito como vk vezes vm e k escalar m. Esta expressão também pode ser escrita como vn índice em cima vezes vj índice em cima. E aqui nós podemos escrever n escalar índice j. ou seja, vn índice j vezes g nj. Mas nós sabemos como abaixar índice. Nós podemos usar esta relação que está aqui. Então nós vamos escrever assim. vn pode ser escrito como gn, digamos, l. Vamos escolher este índice repetido. vl embaixo. E o vj, usando esta relação aqui novamente. g j. Vamos escolher o índice repetido. Pode ser m, vn. E aqui gnj. Vamos reescrever esta relação da seguinte maneira. vl, vm, gnl, gj, m, gnj. Mas por definição, como estas componentes aqui são as componentes da matriz inversa desta, isto aqui tem que nos dar um delta de Kronecker de m índice n. Portanto, a nossa expressão pode ser escrita como vl, vm, gnl, delta, m, n. Ou vl, vm, gnl. Vamos trocar os índices aqui. Então só troca l por k. Então nós temos vk, vm, g, km. Comparando estas duas expressões aqui, nós vemos claramente que ek escalar em m é gki, que é a métrica da nossa superfície associada aos vetores da base coordenada recíproca. E aí E aí E aí O que é isso?